Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina, tá bom, gente? E hoje minha mãe vai fazer hebredo, gente, que tem aqui no quintal de casa. Eu vou mostrar pra vocês como é, tá bom? E também ela preparando, bater feijão macaça, muita coisa, tá gente? Também vou aproveitar pra dar banho nos meninos hoje, porque tá um dia bem bonito, gente. Tá bem quente, depois eu mostro pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também já me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então, vem comigo! Deixa eu já mostrar pra vocês aqui, gente, que meu pai pegou hoje, ó. Bastante hebredo, gente. Tem aqui no quintal de casa. Depois eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Como é plantado. E aí, gente, essas plantinhas aqui, ó, tá vendo? Essas folhas, né? E aí minha mãe vai cozinhar, né, gente? Fazer de coco. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Confesso pra vocês, gente, que eu não sou fã, tá? Eu não gosto. E a Ruth também não. Então, quem come mais é minha mãe e meu pai. E ele pegou esse tanto aqui, gente, porque depois vai murchar. Depois vocês vão ver. Aí dá bem pouquinho, gente. Aí, então eu vou mostrar pra vocês passo a passo aí de como minha mãe vai fazer, tá bom? Aí aqui, gente, já tá o coco, ó, que minha mãe vai fazer o leite de coco caseiro, né, gente? Pra colocar. Aí aqui, gente, é assim. Minha mãe vai lavar ele todinho. Depois ela vai colocar pra escaldar, né, gente? Que ele vai murchar. E ficar lavando ele pra tirar a baba, gente, que ele tem. E aí depois, né, que ela vai fazer de coco. Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Ó, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês. E esse aqui que é o pé de bredo, tá vendo, gente? Aí aqui, gente, nasceu bastante, ó. Desde quando a gente chegou aqui, gente, que já tinha esse pé de bredo. Ó, aqui tem mais ali, tá vendo, gente? Tem bastante mesmo. Aí quando é essas horas, gente, ó a florzinha como fica. Aí quando vai escurecendo, ela vai murchando, gente, a florzinha. Bem diferente, né? Ó, gente, aqui tem mais também, ó. Tá vendo? Perto aqui do pé de goiaba. E aí, gente, nem mostrei pra vocês, né, meu pai, tirando, porque eu tava editando o vídeo. Aí agora eu vim mostrar pra vocês. Mas também não tem segredo não, tá, gente? É só tirar as folhinhas dele, tá, gente? Só a folhinha aqui, ó. Os talinhos não usa, tá, gente? E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês também. Meu pai coloca a bredo pros pintinhos, gente, ó. Eles comem bastante. Aí tem aqui também, ó, do chiqueiro. Meu pai colocou todos os talinhos pra eles, tá vendo? Tem bastante, né, gente? E eles comem tudo. Ó a clara já aqui. Ó, a gente já tá aqui lavando, ó, um por um. Aí vai colocando aqui. E depois eu mostro pra vocês o próximo passo. E aí, gente, enquanto a minha mãe vai lavando lá o bredo, ó, a água já tá aqui pra ferver, tá vendo, gente? Aqui no fogão de lenha. Minha mãe também já cozinhou feijão macaça, gente. Depois eu mostro pra vocês. Minha mãe já vai colocar ali, gente, na panela, ó. O caldeirão, né, gente? Parece bastante, mas ele vai murchando. Minha mãe já vai colocar ali, gente. E aí, agora, gente, só deixar escaldar. Ó, gente, já tá bom aqui o bredo. Tá vendo, gente? Murchou bastante, ó. Aí, agora, a gente vai escorrer. Agora a minha mãe tá colocando aqui, gente, ó, no escorredor. Nem repare no barulho de fundo, tá, gente? Que o meu pai tá arrumando o negócio ali. Aí tá com a lixadeira ligada. Aí, gente, a minha mãe vai lavar aqui, ó, pra tirar a baba dele, tá vendo? E depois ela vai espremer no pano. Igual tá aqui colocando no pano, gente, ó. Ia ficar parecendo um couve, né, gente? Refogado, ó. Aqui tá os temperinhos, gente, que a minha mãe vai colocar no bredo, ó. Tem cebola, tomate, sal, pimenta do reino e cuminho, colorau. E aqui, gente, tem o leite de coco caseiro, que minha mãe fez também. Aí, aqui no caldeirão, gente, a minha mãe vai colocar o leite de coco. E os temperos. Estão fazendo tudo aqui fora, tá, gente? Ó, aqui é o fogo de lenha. A gente tá aqui. E agora é colocar o bredo. Aí é isso, né, gente? Deixar no fogo. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Aí vai colocar também, gente, um pouquinho de coentro. Nosso almoço já ficou pronto, gente. Então aqui tem, ó, feijão macaça, gente, ó. Aí aqui tem o molhinho que eu fiz de tomate, cebola, coentro, vinagre. E o molho, gente, do feijão macaça. Gente, fica uma delícia. Aí aqui tem peixe de coco, ó, que minha mãe fez. Aqui é uma cabeça bem grande, né, gente? E aqui tá o bredo, né, gente? Olha, fica com uma cara bem bonita. Eu não gosto, tá, gente? Mas minha mãe e meu pai ama. Deixa aí nos comentários, gente, se vocês já comeram, se vocês já viram bredo, tá bom? Ou se também chama por outro nome, né, aí na cidade de vocês. E aqui, gente, tem esse suquinho também, que eu até peguei o saquinho dele aqui, gente, que ele é de morango com iogurte. Gente, é muito gostoso, sério. Pra vocês tá uma cor rosinha mais clara, mas aí tá um rosa mais forte. Gente, esse suco é uma delícia. Parece Danone. Muito bom mesmo. E é isso, gente. Vamos almoçar aqui, né? Depois eu volto pra continuar aí o vlog com vocês. Quem vai tomar banho hoje? Olha a cor dessa menina, gente. E do Ná. Vem aqui, Ná. Eita, papo, e bora tomar banho? Bora tomar banho, princesinho. Olha como tá sujo aqui na frente, gente. Ah, claro. Cês já querem brincar. Cês já querem brincar, meu menino fofinho. Cês tão vendo, né, gente, como o chão tá sujo, ó. Mas nem reparem, tá, gente? Porque tava chovendo, né? Igual eu falei pra vocês, eu nem tava dando banho nos meninos. Por isso que eu esqueci essa cor. Mas hoje, como tá o tempo bom, a gente vai dar banho neles. Vai lavar tudo aqui na frente. Porque olha o que a Clara fez, gente. Trouxe todos os bagaços de cana pra cá. Ainda fica pegando, ó. Ela ama ficar mastigando, gente. Aí, ó, tá tudo sujo aqui. A gente vai lavar. Essa parte aqui também. Olha como tá, gente. A Clara suja tudo. E aí a gente vai dar banho neles, né, e lavar aqui na frente. Pra ficar tudo limpinho. Aproveitar que tá esse solzão, gente. Olha como que tá. Tá bem bom o tempo hoje, ó. Ná, vamos tomar banho? Olha a cara dele, gente. Tá, Ná? Vamos tomar banho? Dá um beijinho na mãe. Dá um beijinho? Que é não, gente. Olha a cara dele. Mas vamos tomar banho. Ó, gente. O shampoo que a gente vai usar vai ser esse daqui da Pet Clean. Tá vendo? Ele é shampoo e condicionador, ó. Ideal pra todos os pelos e peles. Tá vendo? Esse aqui é o neutro. Mas a gente tá querendo comprar, gente, antipugas, né? Porque é bom. Mas como só tinha esse, a gente comprou esse mesmo, né? Aí a gente vai dar banho tanaca na Clara. E se o sol continuar, a gente dá na Mila também. E a gente vai dar de mangueira mesmo, tá, gente? Porque a água aqui tá morninha. Tá bem quente, né? Até que ele fica quietinho pra tomar. Todos eles ficam quietinhos até a Mila. A gente fica dando banho tanaca, gente. Olha quem tá olhando, ó. Vem, Clara. Vem, princesa. E o Ná já tá aqui se secando, né, Ná? É, correu. Ah, Clara, ah, Clara. É sempre assim, gente. Não tem jeito. A Ná sempre corre pro sol. Ah, não. É que é sempre assim, gente. Vem, Clara. Agora dá banho na Clara. Clara, o que você acha de tomar banho? Hum? Os dois são as mesmas caras, gente. Enquanto o outro tá ali, ó. Meu Deus. Agora a princesa não tomou banho. Né, Clara? Ei. Gente, o sol deu uma baixada. Eu acho que eu vou dar banho na Mila depois, só. Outro dia. Ó, tá lá. Ali já tá sequinho, gente, já. Né, princesa? Hum? Tá branquinho, tá vendo, gente? Já tá tudo lavadinho aqui, gente, ó. Gente, já lavou, né? Antes de dar banho nos meninos. Aqui também tá lavado tudo. Já tá cercando. Meu Deus. Gente, a Naka corre muito. Correu tanto, gente, que cansou. Acho que aí foi dormir agora. Agora a gente já tá aqui, gente, ó. Lavando os panos deles, né? Aí tem esse pano aqui e tem outros. Aqui a gente vai lavar ainda. Pra aproveitar, né, gente? Que nesse dia de chuva, eles estavam sujando tudo. Aí já vão lavar tudo logo. Pra já ficar limpinho. Bom, gente. Agora pro nosso lanche da tarde, né? A gente vai fazer uma vitamina de abacate, gente, ó. Tem esses abacates aqui, gente, que meu pai trouxe lá do sítio, ó. Aí eu vou aproveitar pra fazer uma vitamina, gente. Já tem um vídeo aqui no canal, gente, que eu mostrei pra vocês algumas vitaminas, né? E lá tem a vitamina de abacate, tá? A receitinha direitinho. Então eu vou fazer aqui. Depois eu mostro pra vocês. Gente, olha que delícia que ficou a vitamina, gente. Olha, bem grossa. É do que eu gosto, gente. Muito bom, né? Comenta aí, gente, se vocês gostam de vitamina de abacate. Ó como ficou consistente, gente. Eu gosto dela assim, ó. E esse vai ser o lanchinho, gente. Vitamina de abacate com essa bolachinha aqui, ó. De água e sal. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um dia na nossa rotina, né, gente? Nem reparem na minha cara, gente. Tô abençoada. Mas é assim mesmo, né, gente? Agora eu vou tomar um banho, né? E responder, gente, os comentários de vocês. Inclusive, a gente já quer agradecer a todos vocês, tá bom? Que estão aqui comentando. Deixando o like, tá bom, gente? É muito importante pro crescimento do canal. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, gente? Sou muito grata a Deus e a vocês também. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam, tá bom? E compartilha, gente, com todo mundo pra gente alcançar a nossa meta de 3 mil inscritos, tá bom? Me segue também lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!